Olá, boa noite. A gente abre esta edição falando sobre a morte da advogada Laís Fernanda, assassinada ontem quando estacionava o carro aqui em Goiânia. O corpo foi sepultado hoje à tarde no cemitério Parque Memorial. As investigações indicam que ela foi vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Denise Parreira traz as informações. Imagens de câmeras de segurança de um prédio próximo ao local onde o crime ocorreu mostram os suspeitos correndo e entrando em um gol branco. O delegado que investiga o caso disse que a Polícia Civil já teve acesso aos vídeos e está analisando as imagens. Tudo mostra que foram duas pessoas que abordaram a vítima no momento em que ela estacionava o veículo naquele local e anunciaram o crime de roubo e em razão da reação da vítima e tentar sair daquele local. Ela acabou sendo alvejada por um único disparo de arma de fogo que a atingiu na região do tórax, provocando a sua morte. Segundo o delegado, a previsão é de que a polícia comece a ouvir testemunhas do crime na semana que vem. Quais os próximos passos agora da investigação? Oitiva de testemunhas, análise das imagens, análise de outras ocorrências que ocorreram ali também. A advogada foi enterrada no fim da tarde aqui no cemitério Parque Memorial. Laís Fernanda Araújo Silva, de 30 anos, foi baleada na noite desta quinta-feira em uma rua do setor Alto da Glória, enquanto procurava uma vaga para estacionar o carro. Laís chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os bandidos conseguiram fugir.